O jogo foi em Foz do Iguaçu. O camisa 11 do Marreco ligeiro foi ligeiro para roubar a bola e depois mais ligeiro ainda para aproveitar o rebote. 1 a 0 Marreco. Na sequência lateral cobrado por Ligeiro e Lucas bateu forte 2 a 0. No segundo tempo jogada do Foz pela direita e após bate e rebate Eric descontou. O Marreco fez o terceiro. Escapada pela esquerda. Troca de passes e no chute cruzado Cauê fez contra. 3 a 1 Marreco. Na reta final Lé chutou cruzado para fechar o jogo. Foz 2 Marreco 3. A primeira vitória no Marreco no Paranaense 2024.